E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, mais um vídeo aqui de Minecraft, vamos jogar hoje o mini game que vocês curtem muito, que é o Murder E eu não tô sozinho, eu tô aqui com o Mão Oi, não sou o Mão, não, sou o Messi Boa, o Mão tá de Messi e eu de Neymar e o Orwell tá de quem, Orwell? Cristiano Ronaldo Sim, galera, a gente vai fazer hoje Ai, o bam, bam, bam Galera, é o seguinte, hoje a gente vai fazer um tema bem legal no Murder, que vai ser um tema de jogadores de futebol assassinos Então, deixa muito gostei, muito like esse vídeo, vamos jogar lá o Murder e tudo mais, partidas épicas e tudo, bros E segue no Instagram, Facebook, Twitter, tá na descrição? O senhor Pedro deu uma crachada aqui, né? Meu Deus do céu É nóis, galera, bora pra partida, fui, segue lá no Instagram, Facebook, Twitter, que é o Tudo, mas relaxa, não tá lagado Fui, 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 bora jogar, mano Beleza, galera, vai começar aqui a primeira partida de Murder E aí, jogadores de futebol, vocês estão preparados? Hein? Boa, vamos que vamos então Foi eliminado, na verdade, né? Puts, é, verdade Eu sou o Neymar, então eu sou o Neymar Eu tô na Copa ainda, se Deus quiser, galera Quando eu tô gravando esse vídeo, é antes do jogo do Brasil e Bélgica Então, se Deus quiser, eu tô na Copa ainda Ah, mas você é lindo Por que você é lindo? Sou o Cristiano Ronaldo Ah, o Oran foi de Cristiano Ronaldo, né? O Oran uma vez na vida é bonitinho Mas o Cristiano Ronaldo é bonito, que não é bonito Mas é bonitinho Nossa, agora vai chover de gente xingando Lógico que ele é bonito Ah, é um gostoso, Cristiano Ronaldo Ele é um maravilhoso Galera Ele tem dinheiro, se arrumou e pronto Ele é um feio arrumado Isso, é um feio arrumado, é um feio arrumado Bom, galera, deixa muito joinha nesse vídeo aí Vamos que vamos É nóis Cês curtem muito o Murder, cês pedem bastante Ahn... Deixa eu ver aqui, mano Tô tentando... Acho que atrás de fragmento Boa! Devolve! O cara pegou meu fragmento Nossa, jogaram... Nossa, o Gabriel, sei lá o que Ele me matou Órion, fala que você tem a arma, órion Eu? Eu não tenho nem mão Gabriel é streamer, acho que é É cabeça Ahn... Yeah! Boa, tia... Boa, galera Não vencemos a Copa do Mundo Mas estamos vencendo no Murder Bom, vamos que vamos então Para as partidas É nóis É deixando muito gostei Muito like E é isso Vamos para a próxima Para a segundona E fui! Beleza, galera Vai começar aqui a segunda partida de Minecraft Murder Então vamos que vamos então E aí, órion Você tá preparado, mano? Pra jogar um bom futebol nessa partida Preparadíssimo Boa Você é tipo o melhor do mundo, mano Tem que provar para os outros Que você é o melhor do mundo, cara Ó, o Cristian Ronaldo Aê Aê Beleza, galera Vamos... Que? O mal morreu Ah, caí Morri Puts, filho Ai, meu Deus Eu tô ouvindo Deus é mais Não me mata, não Calma aí Ah, isso aqui, pera Meu Deus, tá acontecendo Eu tô preso Meu Deus, que inflição Eu não consigo sair daqui, órion Eu tô só ouvindo o barulho de morrer Não quero sair de onde eu tô Ah, eu tô escutando Eu tô escutando Eu tô escutando faca Ó o óleo aqui, mano Mano Ah O que que é isso? Gente, como que sai daqui? Deus é O maluco, ele tá chegando perto Menina, eu não sei sair daqui Eu não sei sair daqui E aí, boa Boa, moleque É isso aí que eu queria Isso aí Eu tô mostrando aqui um bom futebol, mano Ai, pá Eu morro de ali Corre Ele vai te pegar Ai, ai, não Ai, ai Meu Deus, que medo, mano Calma Eu não posso pular aqui Posso, posso Ai, meu Deus Yeah Boa Conseguimos ganhar a segunda partida Até agora a gente não tá vindo de assassino Mas, meu Deus do céu Tamo ganhando todas, galera Então é isso Vamos pra próxima partida Vai deixando muito like Muito joinha nesse vídeo E... Fui Beleza, galera Vai começar aqui a terceira partida Vamos que vamos E aí, irmão Que que é isso, mano Você tá tipo o Messi na Copa Apagado É, então Na verdade eu quero me desviar dos tiros, né Eu também Puts, mano Ih, é o Orion É o Orion É o Orion É o Orion É o Orion, irmão Fala aí É o Orion Meu Deus Para, irmão Para É o Orion Meu Deus, ei Driblar o dos tiros, cara Driblar o dos tiros Mão Eu nunca fiz nada pra você, irmão Eu sempre te acolhi Já fiz um gol Já fiz outro gol Vou driblar todo mundo Olha lá Na cabeça Pra fora Meu Deus do céu, galera O Messi assassino Calma, deixa eu correr De correr, de correr Ai, meu Deus do céu Tomara que morra É o gol do Messi O Messi levou Cristiano Ronaldo E Neymar Meu Deus do céu Vai, irmão Massa todo mundo Então, vamos ver Tô te vendo Tô te expectando, Messi Esse Messi aí É o Messi do Barcelona Um pouquinho mais velho, né Mas vamos que vamos Vai, 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 vai Isso Vai matando Vai matando Ih, tá tomando tiro, irmão Meu Deus Tchau Tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Meu Deus Cadê o tiro? Alguém atira nele, mano Por favor, mano Meu Deus do céu Bergson Tomou Putz, grila Caraca Vai, 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 vai Tomar tiro Vai, 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 vai Tomar tiro Vai morrer Vai morrer Se Deus quiser Vai morrer Vai morrer Vai morrer Galera, olha isso A treta Vai morrer 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 Toda a torcida Putz Foi longe Foi longe Foi longe Tomara que não Tomara que ele esteja atrás De você e dá um tiro Boom Não, não Tomara não Deixa eu ganhar Eu quero ganhar Eu não ganho nada Eu sou ruim Vai, irmão Orion Você tá, tipo, triste Feliz Como tá seu dia hoje, mano Matei o detetive Putz, Cristiano Ronaldo Tem assim, véi Só tem beleza mesmo Que habilidade Vai, vamos Aí, atrás Cara, atrás desse aí Aonde? Ali Nossa Hero Acho que tem alguém aqui Iiiii Eu vou morrer aqui nesse buraco Eu vou morrer nesse buraco Vai, irmão Vai lá Pega o cara Usa a velocidade Uhul Toma a velocidade Sai no pique do pique Do pique do Messi Vai, vamos Aqui o cara correu O cara entrou aqui, nossa Ali, ó Ali, ali Nossa, tomou um dívio, Messi Que isso? Boa Falta dois carinhas E você ganha, mano Dois carinhas Dois carinhas Tá um em cima do trem É isso Cadê a espadinha? Tá usando Ih, tem arma Tem arma Uhul Yeee Mano, igual na Copa do Mundo O Messi foi apagado Boa, galera Vamos que vamos Para a próxima partida É isso Vai deixando um joinha E foi Foi, 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 foi Beleza, galera Vai começar aqui outra partida Vamos que vamos Então, e aí, Órion Aê Agora Bom, vamos que vamos Ih O Cristiano Ronaldo O Neymar O Neymar O moleque Usa de alegria, né, mano O Neymar de boa Não mata ninguém Não é traído igual o Messi Que o Cristiano Ronaldo Eu olho mesmo Eu olho mesmo Eu olho mesmo Corre, Berg É duro mesmo É duro mesmo Olha aí Bora, não me mata assim cedo Espera um pouquinho Deixa eu viver Ai É duro mesmo Deportar o cara Meu Deus do céu É muito ruim O Cristiano Ronaldo Galera Jesus não serve nem Para ser assassino Bom Vamos que vamos Vitor, galera Para outra partida É isso E fui 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 Beleza, galera Vai começar aqui outra partida Vamos que vamos, então E, mano Seguinte Começou Putz, mano Dura que eu nunca Vem Sai fora Sai fora Eu tô de inocente Não mata Sai fora Cristiano Ronaldo É o Cristiano Ronaldo É ele, é ele, é ele Tenho certeza Quem que é, mano? É ele É o Cristiano Ronaldo Nossa, que monstro Cuidado, Neymar O Cristiano Ronaldo Quer te derrubar Ihhh Calma aí, galera Vamos que vamos Que buquem pros Ahn Calma aí Por que o Cristiano Ronaldo Salvou alguém? Queria saber Cristiano Ronaldo Ihhh Salvou? É Você ficou rodando alguém Eu vi Tá namorando Tá namorando Tá iludindo quem? Cristiano Ó, Cristiano Cristiano, entendeu? Por isso que ele quis O Cristiano Ronaldo Cristiano Cristiano Já é meio Meio afimiliar Mão Oxi Eu caí do servidor Ih Voltou Ih Não vai Ó o Mordelagano Ó o Mordelagano Galera Bom, vamos que vamos Dois fragmentos aqui É nóis Tão muito Galera, eu não joguei o Mordel Assassins Por quê? Porque lá troca skin Então é um tema que hoje é jogador de futebol Então não tem o porquê jogar lá assim, entendeu? Então a gente tá no Mordelagano Classicão mesmo Demorou? Bom, vamos que vamos Aêêêêêêê Chega de uva Aqui, Cristiano Ronaldo Boa, galera Ganhamos mais uma Tô ganhando todas Eu não tô indo de assassino Não tô indo de detetive Tô indo de nada Mas eu tô ganhando todas É isso que importa E é assim que o Brasil vai continuar Então é isso, galera galera vou que uma próxima partida e é nóis beleza galera vai começar com a outra partida de murder vamos que vamos então e se estão preparado mano esse aqui pode ser a última em casa então eu tô eu quero ser o murder quero ser o murder quero ser o murder e e não sou droga velho nunca sou nada putz grilo mano tô ficando puto já mas tô ganhando todos é isso que importa vamos que vamos galera tô ganhando tudo na massa eu tô dando de boa eu não tô achando que o pedro é agora não não sou pior que eu não sou ideia mesmo calma gente vem aqui óleo se for você mano fica muito puto que está combinando com a administradora possível não nada a ver calma meu meu céu onde eu tô tudo escuro aqui onde é que eu tô já que eu tô a lagoinha calma é não tô achando nada berguei fragmento sai fora óleo sai fora é o óleo cuidado ele vai te botar traíra humilde aqui ó você calma galera oh god oh god let it be let it be não 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 achei que o cara ia me matar não vai salve galera eu sou o robinson mais conhecido como quem que é quem que é fala quem que é quem que é o zenin alguma coisa zenin beleza o cara aqui mano e irmão concentrou aí parça zenin ele tá lá fora tá lá fora tá subindo aqui agora cara não acho um fragmento velho é possível isso eu juro por tudo que é mais sagrado na minha vida mano ah não ele me matou mano sabia que eu tô na arma tá em cima a arma tá por aí mano você quer namorar comigo pegar a arma eu quero eu quero nem marca o mestre namorado dá 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 boa isso moleque eu te amo ae te amo ae mano é isso aí mano aqui é o brasil tá ligado tô lá uma cotoca tudo mais e ganhamos todas partidas mas galera seguinte vou ficando com esse vídeo por aqui eu espero realmente que vocês tenham curtido deixa muito gostei muito like comenta aí pra me dar a meia no seu comentário e também se inscreve no canal pra gente bater três milhões ativa o sininho porque eu tô postando três dias por dia 1 e meia 7 e 9 da noite e aí na descrição do meu instagram facebook twitter meu canal de vlog vai lá se segue é muito importante e é nóis tamo junto tchau galera tchau galera falou tamo junto meu amigo explode o like fui ai consegui meu deus ai oi tudo bom bom se você tá vendo o vídeo até aqui por favor deixa o like no vídeo que é bem importante e se você perdeu algum vídeo aqui do lado tem o último vídeo do canal então assista o vídeo depois de ter sido esse lógico né muito obrigado a todos que assistiu minhas redes sociais aqui embaixo deixa o like como eu disse e tchau